E aí galera inscritos do meu canal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aí para o canal do Cleguita Já peço aí que se inscreva, galera, deixa o seu like aí no vídeo Que tá muito bom a aula de hoje A música de hoje que eu vou ensinar aqui pra vocês é Moça do Espelho, de Jonas de Caga Vamos lá Bom galera, eu vou tocar aqui o solinho da introdução E eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui da tela A tabulatura do sol aí pra vocês Vocês dão a pausa e vão aprendendo que é bem simples de fazer O vídeo não prolongar muito Então eu vou fazer o solo e vou deixar a tabulatura aqui pra vocês Beleza? E depois eu passo a base aí pra vocês Bom galera, é bem simples de fazer Eu vou deixar a tabulatura aqui em algum lugar da tela aqui Pra vocês tá fazendo aí junto com o meu, viu? Então a base da introdução possui quatro acordes Ré menor Fá Dó E sol Fica só Bom, o original que você leva pra essa música é simplesinho É É, uma pra baixo Aí pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Bem rápido Beleza galera? Detalhe que sempre na batida mais forte você já tem que tá trocando de nota Sempre tem que trocar pra poder dar setinha com o sol Beleza galera? Então a gente vai pra primeira parte da letra da música Que possui É Dó Sol Ré menor E fá E como eu sempre digo galera Não ligue muito pra minha voz, viu? Uma noção Eu não sei cantar muito bem Mas vou tentar aqui ensinar aqui pra você Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem Com o banheiro Esse boato Que te trai verdadeiras Que está escrito Toda a minha confissão E bata em cima Eu descrevi Cada letra Que te trai Sol Você vai saber Que eu não ouvi Bom, o refrão possui Já começa em Sol maior Vai pra Ré menor Fá Dó Só possui esses acordes Então fica assim Mas quem te trai Eu sou louco pirado Eu sou vileta Sou larga do tudo Pra ficar com ela Eu sento a sonhão Pra que não vai me perder Vai lá, vai agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se isso vem agora Você vai enxergar Se eu estiver sozinho Ela tem o mesmo Amor de caí O almoço A espelha Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Só vou voar Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Bom, galera Como você viu Bem no finalzinho Eu botei Lá menor Acrescentei mais Essa nota Lá menor Que é da parte Do A multidão De trocaria Por você mesmo Na sua boca Porque só te trocaria Aí termina em Só você ver aí Que é bem simplesinho De pegar Viu, galera? Então Essa aí foi O vídeo de hoje Se inscreva aí No canal, galera Muito obrigado aí Pelos 600 Mais de 600 inscritos Aí no canal Que o canal cresça Ainda mais Deixa seu like aí Deixa seu gostei Comente aí Que me incentiva A gravar mais vídeos Aí pra vocês Ah, galera Deixa aí nos comentários O nome da música Que vocês queiram aprender Que eu vou estar aqui Gravando pra vocês Em modo simplificado E acústico Aí pra vocês Beleza? Boa aula aí pra vocês!